E aí galera, beleza? Franz Rezende, mais uma vez com uma dica para consumidor e também para os profissionais da construção aí que trabalham com o piso revestimento, pessoal. A dica de hoje é como escolher a cor do rejunte para o seu piso. Eu tenho uma forma de escolher a cor, pessoal, que é infalível. 100% das vezes deu certo comigo, então eu vou ensinar pra vocês, tá? A gente está com o piso assentado aqui, ó. A gente está com o piso já assentado, né? Aqui no apartamento. E aqui, pessoal, nós temos o rejunte que vai ser usado, tá? Saquinho aqui. E eu tenho dois saquinhos de rejunte. Dois saquinhos de rejunte. Por quê? Quando você comprar seu piso, não compre o rejunte junto com o piso. Espere a instalação primeiro e escolha o rejunte depois que você instala o piso. E como que a gente faz para escolher a cor aqui? Baseado na cor do seu piso, você vai escolher uma ou duas, às vezes até três tipos de cor diferentes de rejunte. Vamos comprar saquinhos de um quilo assim, ó. Saquinho de um quilo. Você vai escolher aí duas ou três cores. E aí você vai fazer um teste simples para escolher a cor. O que você vai fazer? Na emenda das quatro peças aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Na emenda das quatro peças de piso aqui, ó. Vocês vão colocar um pouquinho do rejunte em pó. Esse é o detalhe. Seco. Você não vai umedecer o rejunte. Você não vai preparar o rejunte. Você vai abrir o saquinho, colocar um pouquinho do pó no encontro das quatro juntas e espalhar ele seco. Beleza? Assim, galera, ó. Vai espalhar ele seco assim, ó. No encontro das quatro peças aqui, ó. Pra você ter uma noção de como que ele vai ficar. Depois eu vou explicar pra vocês o porquê que eu ponho ele seco, tá? Bom. Fez uma amostra. Vem e faz outra amostra. Esparram aqui também, ó. No encontro das quatro rejuntas aqui, galera, ó. Mais ou menos. Três dedos pra cada lado. Você já tem uma perspectiva de como que esse rejunte vai ficar no encontro das peças, tá vendo? Por que que eu não umedeço o rejunte pra fazer o teste? Por que, pessoal? Quando você umedece o rejunte, você aplica, o rejunte fica mais escuro, tá? E ele tem um tempo de cura, ele vai demorar aí alguns dias pra ele voltar à cor original. E quando ele voltar à cor original, ele vai ficar exatamente o pó que vem no saquinho, na mesma cor. Ele não pode ter cor diferente. Então, quando você coloca um pouquinho do pó ali no encontro das rejuntas, você já tem a perspectiva de como que esse rejunte vai ficar depois de seco, beleza? Então, é um teste simples, galera, ó. Pra você determinar, aqui eu tenho, nesse encontro aqui dessas quatro peças, uma cor. Logo em seguida, aqui no encontro das outras quatro peças, eu tenho uma cor. Só de ver aqui, pessoal, eu já vi que esse rejunte aqui desse lado é a cor que mais se aproxima do piso. Outro detalhe que vocês precisam entender é o seguinte. Quando você vai escolher a cor do rejunte, se você pegar, por exemplo, um porcelanato, como eu estou assentando aqui, que é um porcelanato que ele tem, ele simula, né, os veios do mármore, você tem que escolher um rejunte que mais se aproxima do fundo do piso. Tem a cor base do piso e depois tem os veios. Os veios geralmente são mais escuros. A cor do piso no fundo, ele é mais clara. Então, geralmente eu escolho, pessoal, a cor do rejunte que mais se aproxima, ó. Aqui é um veio, aqui é um veio mais claro e aqui é um veio mais escuro. A cor do fundo do piso é esse aqui, ó. Então, a cor tem que ficar próxima desse fundo aqui, ó. Dessa parte do piso que é a predominância, que é a maior parte da cor. Quando você for comprar o rejunte, não fique muito concentrado nos veios do piso, do mármore. Mas sim na cor base, na cor do fundo do piso, beleza? Então, como eu te mostrei pra vocês aí, é um teste simples. Na junta aqui, ó, nas quatro juntas aqui, dois, três dedos pra cada lado. Coloca um pouco do pó. Preenche, preenche. Você olhando visualmente aqui já dá pra ver a diferença de cor entre os dois. É só optar pela cor que mais se aproxima da cor do fundo do seu piso. Beleza, galera? Fica mais uma dica aí do azulejista. Para o pessoal que é consumidor, que tá construindo, que não quer errar na cor do rejunte. E pros profissionais também. Pra não errar, teste simples. Um pouquinho do próprio pó. Coloca, espalha. Você já vai ver a cor que ele vai ficar depois de seco. Não precisa bater ele pra passar e esperar secar. A cor que vai ficar aqui, a cor do pó, é a cor que tem que ficar. É só escolher baseado nele. Beleza, galera? Mais uma vez aí. Curta, compartilhe nossos vídeos. Deixe nos comentários. Novos comentários pra vão lá com a tela. E se você quer aprender tudo sobre acabamento, entra no nosso curso aí. Faça parte dos nossos alunos, beleza? Mais uma vez agradecemos. Fui! Fui!